Fala pessoal, aqui é o Gilson da Mão Alto Couro. Vou mostrar aqui pra vocês uma Chevrolet S10 2018. A gente já trocou aqui essa grade, farol e para-choque. Já colocou essas rodas aqui, esses pneus. E agora a gente trouxe aqui pra fazermos os bancos em couro dela aqui. Vai ficar top. Ele pediu pra fazer couro preto com as costuras em vermelho. Também vamos fazer aqui o revestimento em couro legítimo do volante. Seguindo o padrão dos bancos, couro preto com as costuras em vermelho. Outra coisa que vamos fazer aqui vai ser a forração do carpete do assoalho. Pra ficar mais fácil pra limpar aqui essas terrinhas. Vai ser na cor preta também. A forração do carpete na cor preta. Vamos revestir aqui essa parte aqui, ó. O lateral aqui, onde apoia o braço. Tem couro preto com a costura vermelha. Bem aqui nesse canto aqui pra dar um detalhe. Vai ficar top. O banco traseiro aqui vai seguir o mesmo padrão. Vai ser 100% couro legítimo. Couro preto com as costuras em vermelho. Vamos colocar bolsa, porta, revista aqui nos dois bancos dianteiros. Pra guardar os papéis. Pra ficar top. Vou mostrar aqui os bancos que a gente vai instalar basicamente aqui, ó. E esse banco que a gente vai instalar, é esse banco aqui, ó. São esses bancos. Com o preto. Com as costuras em vermelho. Esse banco aqui, ó. É aquele modelo motorizado. Depois só vai levar pra fazer a instalação elétrica aqui, ó. São esses dois fios aqui, ó. Positivo e negativo. E o banco já vai funcionar já. Esse banco elétrico aqui. Vai ficar top. Olha só. Tudo preto. Com as costuras em vermelho. Vai ficar sensacional. Sensacional. Olha só os bancos traçados ali. Dá só um pouquinho poeirar. Vai ficar top. E ele comprou essa caminheta aqui. Ela é aquela LS. Aquela versão mais básica. E ele tá deixando ela top, hein. Esse pneuzão. Sensacional. Vai mudar esse interior dela aqui, ó. Vai ficar top. Outra coisa que vamos fazer aqui também. A gente vende aqui e instala. É o apoio de braço central. Que ele vai ser fixado aqui, ó. No banco do encosto do motorista. Vai vir um apoio central aqui, ó. Com seis regulagens de altura. E também vamos revestir ele em couro preto. Com as costuras em vermelho. Vai ficar sensacional aqui. Essa Chevrolet S10. É isso aí, pessoal. Mão alto couro. Sua S10 em boas mãos. Até mais.